A CIDADE NO BRASIL Olho vivo na jogada, o destino em suas mãos Pouro, Pou, meu camarada, faça sua previsão Olho vivo na jogada, o destino em suas mãos Se eu tivesse em casa o cara como Pouro, Pou Preparia a vida com um jogo só gritando gol Pouro, Pou, meu camarada, faça sua previsão Olho vivo na jogada, o destino em suas mãos Pouro, Pou, meu camarada, faça sua previsão Olho vivo na jogada, o destino em suas mãos Se eu tivesse em casa o cara como Pouro, Pou Levaria a vida com um jogo só gritando gol Na partida do recreio, Pou A lição de matemática, Pou O presente de aniversário da Elo, Pou A prova surpresa de português, Pou Na partida do recreio, Pou A lição de matemática, Pou O presente de aniversário da Elo, Pou A lição de matemática, Pou Música Música